Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno e desejo mais um vídeo de Entering Gungeon para você. E vamos continuar a nossa run aqui com o Paradoxo, eu tô gravando esse vídeo em sequência do vídeo de ontem e bora lá. Vou dar uma coisa aqui, pesca infinita, tem 18 tiros, tem 30, tá cheio, na metade basicamente. Vamos continuar usando essa arma ruim aqui. Uma zona. Ai, 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 ai. Taquei arma sem querer, não era para atacar arma não. Não era para poder quebrar isso aqui? Ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. mano eu sou o maior entregador de paçoquita do universo porra já tomei tanto dano de graça aqui agora o e aí comerciante vai ficar de mal comigo se eu botar fogo na tua loja não né 91 porra interessante muitíssimo interessante tipo para caralho e para caralho mesmo eu podia botar fogo no veneno queimar o veneno porra o lobinho tá violento o que tem um tp aqui nele não eu jogo uma partida glitch é um milhão de glitch ae 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 mano que calça o jogo não ia me dar meio coração assim tipo de graça não vai dar nada de graça ae ae vai fazer você pagar de alguma forma ae mata-se porra a boa munição mais um dano de graça já tô com dois corações tô com dois corações e meio ae a parada que eu falei o jogo ele vai drenando a sua vida devagarinho sem você perceber ae 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 Vamos lá. Um é bom. Não é ruim. Não é ruim. Já comprei, por isso que eu não tinha comprado. Eu vou falar com um amigo aqui, né? Ele pode dropar uma coisa interessante. Isso aqui é uma merda. 35. Claro, né? Porra, tu tá de brincadeira, né? Ou o verde, pelo menos. Ah, legal. Não, legal. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mentira, cara. Mentira. Porra, ele tava no final. Mentira que eu dei esse mole. Caraca, como é que eu consigo, cara? Como que eu consigo fazer essas porra? Não é possível. Tá bom, vai. Porra, se o jogo tivesse me dado munição, o jogo não dropou uma caixa de munição. Nenhuma. Acabou a munição de três armas. O jogo não deu nenhuma. Poderia ter comprado aquele coração lá no cara. O jogo não deu nenhuma. Vai. 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 Ele apareceu mais um ali Parece que eu tivesse Distraído Tomar na lapa Bonito Esse caiu Ele conseguiu invocar ainda Essa sala toda quebrada É uma merda Ela fica Poderosa Não tão poderosa Mas ela fica poderosa Eu acho Pelo menos da última vez Que eu peguei Essa combinação Eu tava na quinta câmera Eu acho Eu bem não lembro Vou abrir Imaginou se fosse um Mimico? Acho que eu abri ainda Essa escopeta aqui não Peraí Peraí O problema dele é o cooldown Eu vou usar essa aqui Porque ela dá muito dano E eu tenho que poupar a munição Porque o jogo não tá muito benevolente Com munição não Corre não né Caralho Caralho Eu descarreguei dois pentes No filho da puta Que ridículo esses zumbizinhos É Que ridículo E aí o baú normal falei amigão e não tem nada que eu queira te dar não Ah eu posso dar aquilo ali na semelha de fragmento selo é bem ruim Ah eu posso dar aquilo ali na semelhante No costume de toda vez que eu mato o oponente, concluo uma sala e recarregar, não é uma boa para essa arma aqui. Vai. Acabou a munição. Cadê? Não pode parecer um desperdício, talvez seja, na verdade talvez seja, mas foda-se. Ela é muito boa para eu não carregá-la toda. Não pode parecer um desperdício. Não posso tomar dano, se eu tomar dano eu perco. Perco essas pedrinhas. Deixa eu ir ali para o amiguinho, vou dropar isso aqui para ele. Esse negócio aqui ele não é bom. É o G né? Cuidado, quase que eu solto a minha arma. Ali e depois eu desço. Meu medo é ser um baú com pavio e eu ter que abrir nas pressas. solta o que? Só a sala do chefe? Só a sala do chefe? Eu acho. Eu acho né? Se for assim normalmente pode ser. Não. Ataque aéreo, a bala. 54. Interessante. Eu já achei a sala do chefe. Eu acho que são os pilares. Não acho que vai ser a muralha. Os pilares ao sacerdote. Estranho? Abriu estranho esse baú. Cadê algum o azul ao meu lado? Eu não sei o que a bala faz. Eu não tenho ideia do que que a bala faz. A bala eu sei que é uma arma, mas eu não lembro o que que ela tira. Se ela tira armas ou se ela tira armas em alguma outra coisa. Eu vou segurar. A moça do quinto andar ela é muito careira. Os pilares. Ai, tomei de graça pra isso. Tomei de graça também, de novo. Ai, tomei de graça de novo. Porra, tá me fudendo o negócio ficar em câmera lenta porque o bicho não tá em câmera lenta, só o tiro. Que merda, me fudeu. Perdi coração pra caralho a troco de nada. Caraca. Eu acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer no quinto andar. Quinto andar, talvez eu dure até o sexto. Por que que eu tô dure até o sexto? Vamos pra esse meio coração aqui. Beleza. A gente continua essa run aqui. Mas fica pro próximo. Episódio. Eu tenho um lançador Iari. O lançador Iari é uma boa arma. O problema é uma oportunidade de usar. E a quantidade de munição que ele gasta. São problemas. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.